Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal, às duas horas da tarde. Então bora pra mais um dia de rotina aqui. Muita coisa acontecendo. Por isso que eu tô basicamente tirando toda a minha bagunça da casa. Vamos recolher essas coisas. Aqui não é lugar de ficar. Isso aqui tem no máximo uma semana que eu tô aqui. Bom dia, amor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que é? Desculpa, eu tinha parado de gravar. Mais ou menos o quê? Eu tenho ultrassom hoje pra fazer. Eu vou ter que ir no PS. Porque eu tô com as mãos e os pés suando muito. Muito, muito inchado do que deveria. Eu vou ter que passar pra medir minha pressão. Então por que você não foi fazer isso ainda, amor? Porque eu tô esperando dar o horário. Dar? Chegar um pouquinho antes da ultrassom. É duas horas da ultrassom, né? É, mas eu vou chegar uma hora antes da ultrassom. Eu não vou conseguir participar. Infelizmente. Infelizmente. Isso é uma coisa que me chateia de verdade. Eu queria ver a nossa gatinha. Tá brava comigo. Eu não consegui acordar cedo pra levar o Pedro. Nossa, tava quebrado. Tô destruído. Não consegui. Tocou o despertador. Apertei aquele botãozinho. E ela tá pro meu lado. Ela sabe. Ela falou, hum, apertou uma vez. Apertou a segunda vez. No que foi a terceira, eu apertei. Ela já deu aquele duplo carpado saindo da cama. Aquele automático. Eu já falei, hum, me ferrei. Me ferrei. Já acordou com muita disposição de ficar com aquela cara meio de bunda o dia inteiro assim. Jogando na minha cara que eu não levei o Pedro pra escola. Então, ela tem razão. Apesar de tudo, ela tem razão. Os meus amigos homens aí sabem exatamente do que eu tô falando. Sabe aquela disposição? Aquela disposição que elas têm às vezes assim. Só pra deixar um ponto muito claro. Exatamente. Foi assim. Ela e a Laura acordaram dando um duplo twist carpado pra demonstrar o quanto errado eu estava. Mas vamos lá. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal. Dá essa moral. Dá essa força. Se você puder apertar o dedo no like... Se você puder apertar o dedo no like, eu agradeço enormemente, tá? Homens, hoje me ajuda aí, vai. Aperta o teu like aí, porque a gente se ferrou. Agora eu tô olhando aqui esse armário. Eu não sei o que eu vou vestir. Porque se eu sair daqui, aí eu vou daqui pra Retifica Projeto. Da Retifica Projeto pra Alto Super. Gravo todos os listas 10. E depois eu tenho o podcast. Então, eu não queria ir de bermuda, porque eu vou andar de moto agora. Mas tá 33 graus lá fora. Essa logística é difícil de moto. Pensar. A Carol tá reclamando o que tá com a... Reclamando não, tá mostrando que tá com a moto toda suada. Porque ela acha que ela tá com pressão alta. Eu também acho que ela esteja com pressão alta. Daí eu pedi pra ela dar uma olhada na frequência cardíaca. Quanto que é o normal? Normal em repouso? Um 70. Entre 60, 70. É? É. Ixi, 95. 95? É, 95 não é bom. É que eu não sei se grávida tem uma coisa a mais, né? Mas 95 eu acho que é um pouco alto. Mas não é nada de desesperador. O Felipe, aquela vez lá na casa da minha mãe, ele tava com 140 batimentos por minuto com... parado, sentado. Aí é problemático. É. Então vamos. Eu tenho uma reflexão pra ser feita agora. A reflexão é... A gente se acostuma com o perigo e passa a não respeitá-lo mais. Por quê? Cadê minha calça? Eu vou andar de moto agora, num lugar perigoso. Eu tô indo sem calça. E pior, eu tô indo sem calça com canela meio pelo. Eu vou ter que cortar os pelos na minha canela, acredita? Ó, a parte de dentro tem pelo. A parte de fora não tem mais pelo. Aí fica esquisito. Joelho com pelo, ali no meio sem pelo. Onde raspava na perna, na calça, não tem pelo. Aí atrás, ó, com pelo. Dentro com pelo. Amor, o que eu faço com uma canela meio peluda? Tira. Laser. Laser? Laser. Você fica todo lisinho. Ah, não quero. A gente faz aquele bronze artificial. Tô tranquilo, amor. Aí eu acho que já é um pouco demais. Eu acho que tem um limite. Eu sou de 81, amor. Não dá. Esse bronze é legal. Peraí, vamos levar esse lixo aqui já, né? Eu acho que a gente tem que ser vaidoso, mas eu não sei se eu tô preparado pra uma canela com laser, amor. Eu acho que é um pouco demais. Bonito. Laser é melhor do que ficar... Meio pelo, né? Meio pelo não vê. O laser, você faz, sei lá, 10 sessões, fica anos sem nascer. É? Você faz no corpo inteiro. Tipo, peitoral, barriga, costas. Tem gente que faz perna também. Quem faz isso? Todo mundo. Várias pessoas. Não, não. Qual empresa pra gente atrasse? Ah, tem várias. É? Tipo, um espaço laser, por exemplo? Espaço laser. É, tem várias. Eu vou atrasar isso aí, né? Que tá incomodando, meio pelo na canela. Então, não tá rolando. Tem gente que não gosta de peitoral, tem muito no peitoral. Aí, tira do peitoral. Você já tem muito. Tem muito. Muito bem, rolaram as trocas das vagas aqui. Ah, já viu? Rafa veio pra cá, os dois seats aqui. As nossas duas vagas são boas e ruins ao mesmo tempo. Ela é muito estreita de entrar, mas pelo menos tem um pilar do lado e a pela do outro. Então, não tem chance de portadas. Isso é bom. Mas é bem chatinha de entrar, cara. Bem chatinha de entrar mesmo. Depois eu mostro pra vocês, hein? Olha que dó. Alguém que foi botar o carro em alguma vaga aqui, ó. Exatamente o preto do pilar aqui e o amarelo, ó. Tá vendo? Dá pra sair bastante coisa pulindo, mas... Bora. Ó. Os dois seats e visas do Rafa. Esse aqui é turbão. É muito... E essa roda é linda, né? Da Audi. Da S2. E ali é um originalzinho. Muito bem. Bora? Tem que ficar projeto? Vamos lá. Caramba, cara. Olha a altura que fica o caminhão, cara. Não é à toa que o cara não consegue enxergar nada na frente dele. Olha isso. O cara tá muito alto lá, cara. Que doideira. Bom. Temperatura do ar horrorosa. Temperatura não quer dizer. Qualidade do ar horrorosa. Tá tudo ferrado, cara. São Paulo ficou... A capital mais... Fui iluída. Do mundo ontem. Hoje ele tá igual. Vamos lá, tiozão. Se você não consegue passar aí, dá uma licença pra gente, tá? A Citibon é bem mais gordura. Ela não passa onde a N-Max passa, né? Agora vai espalhar. Obrigado. Fui comigo. Nossa, agora ferrou, né? Vi trem aqui, literalmente, jogando tudo pra esquerda. Aí, dá pra passar. Soca, soca. Beleza. Deve dar uma aflição ver isso aí de casa. Ou no celular. Ou na televisão. A televisão deve ser pior ainda. Quem assiste na TV, aliás? Vou fazer essa pergunta pra vocês. Quem aí assiste na TV? Manda nos comentários, por favor. Essa cena aqui, da GoPro, com essa lente fisheye, que a gente chama. Que é a grande angular. Passando de moto aí, que os carros aqui, deve dar uma agonia do caramba. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passou. Beleza. Vambora. E responde se dá agonia mesmo. Aqui eu não vou nem passar, cara. Não gosto. Aqui eu não gosto de passar nesse caminho. Ai, meu Deus. O caminhão ali esmaga você. Se vira uma... Um patê. Eles nem percebem. Muito bem. Cheguei aqui. Tive com o projeto. Nossa. Se não tivesse de moto, agora tava ferrado. Buenos. Buenos dias. Entrando no Oasis aqui. Que aí, Jerão? Como você tá? Bom? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bem demais. Vambora. Não liga pra bagunça que tem motão pra todo lado. Que bom, velho. Olha a cara de triste aqui. Tá nesse lugar aqui, velho. É isso. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas, ó. Chega feio e sai aí, galera. Beleza? Beleza. Cabeçoto só chegou alguns aqui só. Ó, dois Honda Civic não quebra. Pô, louco. Chegou dois hoje. Do R18 isso aqui? É, R18, R20. É mesmo? Compass. Compass? Tiggo chegou hoje aqui também, ó. Nossa, olha quantia... Chegou dois Tiggo de uma vez só, não é nada? Pô, meu cara nunca trocou óleo aí, cara. Olha isso. Cara, deve ter uns 300 mil. Olha isso, velho. Caraca. Que loucura. Calor, hein, Jerão? Bom, deixa eu deixar essas coisas aqui. Ih, já tem coisa nova aí que eu tô vendo, hein? Já tem um monte. Tô aqui agora na salinha aqui. A gente põe uma salinha aqui. O Jairão tá só resolvendo uns pepinos ali pra gente começar a gravar o motor ali da caramba, né? Tentava mostrar uma maletinha que chegou uma ferramenta. Até ficou sendo os stories agora. Mó bonita, meu. Vale 12 mil reais a ferramenta, velho. Pra mim, de a dureza do negócio ali. Eu queria muito mais... Eu gosto, adoro mostrar o lado do backstage do negócio ali. Porque a galera fala, ah, meu, esses caras são meio... Não sei se dá pra confiar em tudo que eles falam e fazem, né? Velho, o Jairão, ele é um dos poucos caras que são 100% idênticos na câmera e atrás das câmeras, fora das câmeras, velho. O cara é o maior resenha com todo mundo aqui. Ele saiu agora e foi pegar na orelha de um, porque ele falou, porra, hoje eu entendo os professores. Quando eu tomava bronca que o professor, ele virava pra mim e falava, pô, você não consegue copiar o que tá na lousa. Daí ele foi lá e pegou na orelha. Agora ele falou, porra, eu entendo, professor, porque eu tô pedindo pra você copiar, você não copia, pegando o moleque pela orelha. Muito bom. Jairão, vamos lá, velho. Seguinte, ó, pergunta. Deixa eu fazer essa pergunta fora da câmera, vou fazer de novo agora. Se eu pegasse, suponhemos que eu pegasse um motor 1.0 Fire, de um palinho, igual carotinha. Certo. Eu posso colocar um cabeçote de 16 válvulas? Você pode. Você tem que lembrar que tem que trocar o coletor de admissão e o coletor de escapamento. Junto com isso vai vir um monte de outros sensores, que muda de posição, e o chicote do 8 válvulas é feito pra um de uma forma, o chicote do 16 é feito pra outra. Entendi, entendi o grau de dificuldade. Então é mais gostoso você catar e falar assim, mano, vamos dobrar a taxa, fazer pôr pistão moderno no antigo, sei lá o que, inventar qualquer coisa. Do que fazer o 16 óvula. Exatamente, eu acho mais viável. Tá aí, é uma resposta que eu precisava. Beleza, bora, vamos lá gravar as coisas do Auto Super. Vamos nessa, vai. Jairinho, eu tava olhando um Clio que não era o seu, viu, Jairinho? Tá muito caro o seu Clio, velho. Eu achei um Cliozinho 1.6, duas portas, por 15 contos. Entendi, o Clio que você viu tinha kit completo de para-choque de Clio RS? Não tinha. Tinha coletor de alumínio original de Clio RS europeu importado da Europa? Não tinha. Tinha 2.0 todo retificado, bonitinho pela Retifica Projeto, com 12 de taxa, enquadramento de Copa Clio, tudo novo. Não tinha. Já tinha programável? Não tinha. Ainda tá caro? Não. Beleza, vamos negociar. Vamos negociar. Você sabe melhor do que eu, muito melhor do que eu. Eu fui só fazendo as contas aqui. O quão caro é ter tudo isso? Eu concordo. Com suspensão Impacto e freio de anteiro do Scenic 2.0. Então beleza. 4 de 5.0. Vai Jairinho, vai Jairinho. Eu vou te liberar de um problema que você tá tendo. Vai cara. Vamos embora. 8 de 5.0. 8 de 5.0. Eu pago até o bicho. Eu pago 5.0. Eu pago o bicho. Eu pago o bicho. Eu pago o bicho. Quanto ele quer? Ele quer quanto? Você quer 40? Não, você falou 4 de 5.0. Eu fiz minha oferta. 8 de 5.0. 5 de 5.0. Ó, 5 de 5.0 aí Jairão. Não, filho. Ah, fechado. 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 3 de 5.0. 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 Eu ainda estou trabalhando aqui, não estou? Beleza, velho. Você quer fazer essa conta, velho? Isso aqui é dele. Exato, velho. Meu nome não está no passado. Estou fazendo outra alteração agora. Quer entrar? Não, estou fazendo outra alteração agora. É porque você é um revendedor de Genesse. Você precisa de um material ferramental da Genesse. Você vai poder ligar na Retífica Projeto e falar assim, ó, eu preciso me de tal coisa. Qual é a ferramenta que eu compro? Na Retífica Projeto, velho. Pô, eu adoraria comprar do Jairão, ponto. Mas, ó, se eu fizer essa ponta no Excel aqui e atualizar, atualizar quanto você custou lá no seu nascimento e atualizando os juros, mais inflação. Ué, você gostou de trabalhar quando? Faz um tempo, faz uns aninhos já. Uns cinco aninhos. É, eu não sabia nada, velho. O maior que eu atualizar, você vai fazer assim, ó, desculpa, pai, eu vou vender realmente o Clio por 5 de 25. Você se inscreva até os 35. Exatamente, você está ferrado, velho. Tem a vida inteira você pagar aí. Bora, vamos nessa. Motor da caravan está tudo aqui. Tem um monte de coisa que eu preciso comprar ainda. Ah, Jairão, aliás, eu vou fechar essa conta hoje, tá? Vou fechar essa lista de peças que eu preciso hoje, tá? Ah, eu vou pedir umas coisas de MTR que eu já sei. Certo. Que são os balancinhos, poli-V, poli-lock, um monte de coisa lá. Você está ligado que depois que você pedir a primeira etapa vai ter a segunda. Então. E ainda talvez tenha a terceira. É, então, eu pretendo que até a primeira etapa eu consiga negociar meio que uma parceria. Então aí vamos tentar botar já nas primeiras etapas o máximo de coisas possíveis que a gente vai precisar. Mas assim, sem nenhum luxo. Por exemplo, eu não vou botar aquela capa da frente aqui da MTR que é linda. É billet, é maravilhoso. Você vai abandonar isso aqui? Não vou, não vou. Eu vou ter que aproveitar isso aqui. Ó, Jairão, você já deixou bonito. Você já deixou bonito aí. É, mas aquelas tampas billet são maravilhosos. É, mas não dá. A do Ômega já é linda. É linda, exato, concordo. O problema é que daí eu vou consumindo uma parceria, entendeu? Então vamos consumir aonde importa mesmo, que é nos roletados, balancinhos e tudo mais lá. Certo. E daí depois a gente vê. Vamos entregar. Fazer uma boa entrega, deixar o cara feliz. E daí, se tudo der certo, a gente consegue mais peças, velho. Demorou. Bora, vamos só? Bora. Então vamos nessa aí. Pô, nem mostrei. A gente teve um almocinho gostoso aqui na frente ali. Sim, mas o Jairão é tão resente. Você vai conversando, vai conversando e você nem se liga. Eu gosto aqui, cara. Gosto aqui, faz o Jairão. Gosto aqui da retífica, gosto de ver o processo. Aqui é muito bonito o trabalho que é feito, mas eu gosto muito do Jairão, da cabeça do Jairão, da educação do Jairão e tudo que ele passou de valor pra família, velho. É impressionante como o Jairinho, que é o filho do Jairão, tem os mesmos valores, os mesmos princípios, gente do bem, cara. Chega a ser uma piada. Olha o tamanho disso aqui, cara. Você fala que isso é um cabeçote de um carro. Pois é. É que aqui na câmera até parece grande, velho, mas ó, minha mão, mano. A minha mão é quase que o tamanho de um cabeçote de o quê? Quid? Quid. Olha como sai bonitinho, cara. Sai zero o negócio, impressionante. Mas é muito pequeno, cara. Olha o pote de riquejão aqui, ó. Na horadinha. É muito pequeno, cara. Tá louco. Tamanho do meu bloco, velho. Você faz uns 15 cabeçotes de quid. Pois é. É impressionante. Bom, bora. Vamos começar agora a falar de... Ó, ó, ó. Quid. Olha o cabeçote do meu carro, gente. Tudo bem que o cabeçote daquele, aquele cabeçote do quid é mil vezes mais eficiente. Mas tá aí, ó. Olha o tamanho do meu. Agora sim, com a rápida da mão. Tô louco, né? Tão colocando aqui na mesa de corte pra fazer uma fatiadinha. Baita vídeo legal que vai sair na aula do super. Pô, eu gosto desse tipo de vídeo que a gente tá fazendo aqui. Daí eu tava inventando uma ferramenta. Jair, onde bebe água aqui, Jairão? É a água. Água. Lá no escritório, na geladeria, tem a água minha pra você. Porra, caraca. Só que não tem água de coco. Que moral, né? Mas, Jair, tá mudando a calandela aqui, Jair. Ah, tá mando. E eu tô com a luvinha aqui hoje porque eu tô meio Nutella. Você tá meio Nutella, né? Se uma luta quente, daqui a pouco eu vou me queimar. Entendeu? Vou invadir aqui. Agora vou pegar um copinho d'água. Pô, dá licença. Posso pegar uma água? Claro. Vou fazer uma história se você for sem ideia. Eu falei, pai, eu acho que a ideia é o seguinte, quem quer pagar, paga. Paga. Não importa como. Ô, olha isso. A Rosa tava mostrando aqui. Pode ser. Ó, vieram fazer um processo retífico de cabeçote. Olha como pagaram, velho. Aqui tem 400 reais, aqui tem 175. Caramba, olha isso, cara. Na moeda. Que loucura. Moeda de um real e cinquenta centavos. Meu, que loucura, cara. Que loucura. É, aí eu não sei, né? O cara falou assim, vocês podem pagar em dinheiro? Pode. Lógico, claro. É, aí o dinheiro. É. Aí o dinheiro, aí. Nossa, você vai levar e sair no banco e vai falar que você roubou a... Não, então. A parórica. Mas o Fernando falou, não, eu quero porque eu vou pôr no meu cofrinho. O Fernando tem cofrinho? Tem. Então é nele que eu vou dar uma bronca. Ele deixa o dinheiro parado no cofrinho. Ah, ok. Ah. Não, eu vou dar uma bronca no Fernando lá. Eu não deixo. Eu vou falar, não. O cofrinho, o cofrinho está perdendo dinheiro todo mês pra encolação. Cara, quando a gente vê um vídeo na internet de retífica de qualquer coisa, acha que é emólica. Pô, tem uns 40 minutos que a gente está aqui só colocando o cabeçote na máquina aqui. Caramba, Jairão. Parece fácil, hein? Se eu falo, ninguém acredita. Caramba, velho. Valeu, Jairinho. Obrigado. Jairão, obrigado mais uma vez, viu? Vamos lá, senhor. Bora. Falou, senhores. Valeu. Tamo junto. A Harold acabou de mandar mensagem. Ela está saindo lá do hospital. Não gostei de escutar o que eu escutei. Ela está super chateada agora. Vamos ver o que eu vou fazer. Talvez eu bata na auto-supilivote. Ah, eu desço e entro lá. Calor, hein? Está quente, hein? Você não pode ter moto 1000, não, mano. Eu não posso ter moto 1000. Nem scooter 1000. Nem scooter 1000. Isso aqui é muito bom, velho. É muito rápido, é muito bom. Eu sei. Quando a sua moto morre, ela vai começar a passar. É, é isso aí. O caminho não é de baixo. Ela tem a saída, né? Bora. A scooterzinha é muito rápida de saída. Tem que esticar muita marcha pra chegar em mim. Boa, já na auto-supilivote aqui, mas eu acabei sim em outro lugar, cara. Tô preocupado. Hoje a gente escutou algumas coisas em relação a Laura, que nos deixou preocupado. Olha o que a gente vai fazer. Você entra antes de mim, você entra na rua antes de você. Cara, é scooter. Scooter é superior. Sempre superior. Muito bem. Vamos dar uma saizão aqui agora. Já gravamos ali tudo. Ah, pô. Ó o bazar. Colaram um negócio já do seu carro ali. Fizeram um negócio bonitinho. Limpinho, bonitinho. Já tá acabado já o seu carro, né? X6U na bruta ali. Conversei com a Carol. A Carol tá mais calma. Aí depois eu bato um papo com vocês sobre o que rolou lá hoje. Vamos deixar eu chegar em casa ali pra entender. Ver como é que as coisas. Daí bato um papo. Cara, isso aqui é só zicantes, cara. Ah, que legal. Já tá no lugar, ó. Olha, que legal. Tá ficando, cara. Agora o dinamômetro fica no chão. Não tem mais aquela rampa toda. Claro, falta acabamento ainda. Falta uma série de coisas aqui. Mas o carro não precisa pra subir em rampa. O carro só vem aqui e entra direto no dinamômetro, né? Bonito. Bem bonito. Acho que eu vou tirar esse dinoteste autosuper. Vou deixar tudo pretão mesmo. Pra ficar ainda mais escondido as coisas. Legal. Legal. Cara, hoje fez um calor. Hoje tá um calor de 30 graus agora ainda. Olha, bonito o Golf, hein? O Felipe roubou as minhas rodas, né? Mas não adianta. Tinha que baixar isso aqui. Pra ficar bonito esse carro, tinha que baixar. Tinha que chocar no chão pra ficar bonito. Botou as rodas que estavam na minha aqui. Tá me zoando, né? Enquanto eu não tenho o motor. Enquanto o motor tá sendo fechado. Aqui tá a minha. Minizinho. Esse carro é legal pra caramba. Tô no chão do caramba esse carro. Celtinha. Ticross. Putz, isso aqui é legal, né? Deixa eu mostrar essa X6M aqui. X5M, desculpa. Olha o que é largo o pneu disso aqui, cara. Olha isso. Olha o tamanho do pneu desse carro, cara. Espetacular. Olha, a medida aqui. Estamos falando de um... 3, 2, 5, 30, 21. Caramba. 30, 21, meu. Putz, que lindo. Aí você olha aqui embaixo. Você vai saber a qualidade do carro. O tamanho da sua tração traseira. Só que também é tração 4x4, tá vendo? Aqui vem o cardão, o diferencial traseiro. E ele também tem tração dianteira. Ele é um 4x4. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui. Olha o freiozão. Que carro, hein? Cadê? Ó, aqui, ó. Dá pra ver o semi-eixo aqui, ó. Tá vendo? Sai o semi-eixo ali e vem pra roda. Cara, isso é um carro, viu meu? Isso é um carraço. Baita de um carro. Bom, vou comer aqui o meu açaizão. Ó, mas chegou o nosso convidado do podcast de hoje. Mas eu confesso que minha cabeça não tá muito aqui, cara. Queria estar em casa. Só vou comprar a casa agora porque não dá. Mas trabalhar, tem que ter responsabilidade. Mas eu queria estar na carola. Muito bem, acabou agora o podcast aqui. Com o vice-presidente da Lecar. Que será a nova fabricante, montadora de carros nacional brasileira. Legal demais. A gente fica aqui a minha torcida, a nossa torcida. Tomara que dê tudo muito certo. Porque seria muito legal a gente ter uma marca nacional de carro. Bora voltar pra casa agora. Ver a Carol lá e vamos lá. Tive um lá do carro de cliente, do outro carro da montadora. E eu não andei nesse carro. Queria muito andado. Muito mesmo. Nessa Jeep Comandante aqui. Essa é a com o motor 2.0 turbo. Essa é a Black Hawk. Muda a roda. Motor um 2.0 turbo de 274 cavalos. É muito legal esse carro. Olha esse carro. Bom, vamos nessa. Falou. Bom descansão, Fê. Valeu, obrigado. Tá uma noite extremamente agradável. Extremamente agradável. Olha ele, tô de bermuda aqui ainda. Maravilhoso. Tinha começado a filmar antes. Ninguém na ponte. A ponte fechada e ninguém trabalhando na ponte. É um desrespeito, tá? E assim, até agora. Eu li todos os comentários. Ninguém conseguiu me dar uma justificativa, cara. Ninguém conseguiu justificar. É um rolecar. É longe. Nossa, um Jeep batível. Muito batível. Caramba. Nossa, esse é aquele escarro. Nossa, olha isso. Esse é um daqueles carros que são só carro. É um carro só com meio de transporte. Tudo sujo, tudo arrebentado. Olha. Tá aí uma pessoa que não cuida nada, zero. Olha o estado que tá. Aquela pessoa que deve lavar o carro duas vezes por ano, tá ligado? Coitado do fitzinho. Aliás, olha aqui a nossa vaga. Ficou pertinho do elevador, tá? Mas olha aqui a nossa vaga. Ela é estreita. O Volvo está literalmente colado naquela parede. Então, ela é meio estreitinha pra sair aqui, tá vendo? Pra sair no carro que para na frente é ruim. É bem ruim. Aqui já é mais tranquilo. Nossa, olha isso. Carro de quem não gosta de carro. Que só usa o carro pra se locomover, ó. O sujo falando mal lavado, cara. Olha isso. Tá imunda. Imunda, fuma, André. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Esse final de semana eu dou um jeito. É que eu tenho trabalho pra fazer com o Volvo ali. Que eu ainda não consegui terminar. Aliás, eu podia fazer um trabalho muito mais simples, né? E entregar pra Volvo. Talvez seja o que eles esperam até. Mas eu tô entregando o meu melhor, cara. Pô, fiz um roteiro super dinâmico. Que dá um trabalhão danado de gravar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas que eu acho que no contexto vai ficar legal. Tomara muito que eles gostem, cara. Porque seria uma bênção pra nossa família. Se uma marca como essa gostasse do nosso trabalho. Talvez emprestasse um carro. Talvez fechassem mais trabalhos com a gente. E é pra isso que eu tô trabalhando. Tomara que dê muito certo. Já queria ter entregado, mas a gente teve tanto percalço aí no caminho. O nosso produtor ficou doente com dengue. A gente acabou fazendo a gente mesmo. Enfim, vamos lá. Vamos embora. Vai dar certo. Amor? E aí, tudo bem? Uhum. Como é que você tá? Tô bem. É? Uhum. Então tá bom. Bom, galera, tô em casa aqui. Vou ficar por aqui. Vou começar com a dona Carol. Ver tudo o que aconteceu hoje. Vou deixar um beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo. Beijo pra todos vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Tchau.